Música Oi caras de boi, bem vindas a mais um vídeo aqui do canal E eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram muito nas redes sociais Faça mais um vídeo de kit de maquiagem Mas antes eu quero agradecer muito a vocês Porque no último vídeo que eu fiz em collab com a Bruna Eu falei pra vocês, eu falei, vão lá no vídeo dela E falam que vieram aqui do canal da Kim O que vocês fizeram? Foram lá no canal dela e falaram que vieram do canal do Kit Orgulho, gente Muito obrigada Eu amo vocês, vocês são as melhores leitoras desse mundo E pra deixar Kim mais feliz ainda O que vocês vão fazer? Vão clicar em gostei aqui embaixo do vídeo E se você é nova por aqui, você também vai se inscrever aqui embaixo no canal Então, vamos nessa! Música Pra fazer esse iluminador, eu vou precisar de sombras Então você vai pegar aquela paleta que você quase não usa E separar em vários potinhos todas as cores do arco-íris No caso, que nós vamos fazer um iluminador de arco-íris, né? E aí eu vou pegar um iluminador Funciona melhor se você tiver um iluminador daqueles compacto Mas como eu não tinha, eu tô usando esse daí da Vult, que é solto E aí uma asa de borboleta, que é esse pigmentinho aí, bem brilhoso e bem fininho E você vai colocar bem pouquinho, senão na hora de prensar ele não vai grudar Música Aí é só você misturar, misturar, misturar E colocar um pouquinho de álcool Vai colocando álcool bem aos poucos Porque se ele ficar muito molhado, você vai ter que esperar ele dar uma secada antes Pra conseguir depotar ele no caso Música E aí a gente vai pegar um potinho desses de maquiagem que acabou Ou qualquer outro tipo de potinho Esse daí era de uma base minha, que eu até usei no último vídeo e ela acabou E eu tô usando ele E eu vou colocando certinho com uma espátula Certinho não, né? Eu acho até bacana você deixar ele meio que tortinho Primeiro que você não vai conseguir fazer reto, né? Mas deixa ele tortinho, que na hora que você passar o pincel ele vai formar um degradê bacana Aí é só você prensar bem e deixar secar muito Umas 24 horas Música Música Essa é uma outra versão do mesmo iluminador, só que é em galáxia Então eu vou pegar cores que combinam mais com a galáxia que eu quero fazer E vou fazer a mesma mistura de asa de borboleta e de iluminador Aí eu vou colocar um pouquinho de álcool em cada um Vou misturar A única diferença que tem do primeiro item é a forma que você vai depotar ele no potinho Então eu começo com as cores mais escuras nos cantinhos, assim, sabe? Porque eu não quero que ele fique totalmente roxo Senão a hora que eu passar no meu rosto também vai ficar roxão, né? Então eu capricho bastante no rosa Música E em outras cores, assim, como esse marronzinho, assim, ele fica mais usável Mas de qualquer forma, vai ficar um iluminador bem frio Mas é bem legal também Você prensa ele bem apertado com o guardanapo E aí você deixa secar bastante Música Olha só, ele ficou um iluminador bem frio, mas fica legal Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um lip balm de melancia É claro que ajudaria muito se meu potinho fosse verde ou vermelho Mas não é o caso, por isso vai ser uma melancia um pouquinho diferente Uma melancia azul Mas a ideia é basicamente a mesma Então eu vou usar giz de cera e manteiga de cacau E vou derreter, 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 derreter bem Lembrando que eu arrumei as sementinhas lá bem antes Aí eu jogo por cima o vermelho Caso a sua melancia seja vermelha Porque a sua melancia pode ser amarela, pode ser roxa, enfim, enfim, enfim Depois que eu coloquei o vermelho Eu vou colocar um pouquinho dela sem cor E da cor do meu potinho Aí é só você fechar bem Viu que eu coloquei de ponta cabeça, né? Pra ele encaixar certinho Esperar secar e... Tcharam! Uma melancia azul Essa dica é bem legal de como você montar o seu bronzer Eu tô usando o Nescau Só pra testar mesmo Pra ver pra vocês se funciona Porque o correto mesmo é você usar cacau Que você compra em loja de produtos naturais e tudo mais Também coloquei canela e um pouquinho de sombra marrom Que no caso era o resto do meu bronzer que tava acabando Eu misturo tudo com álcool Claro que você não precisa colocar tanto álcool quanto eu coloquei Não faz igual a Tia Kim não Coloca aos pouquinhos Coloca no potinho Espera secar um pouco E aí você vai fazer a mesma coisa Você vai pressionar bem e esperar secar Ele demora muito pra secar Se fosse cacau puro secaria mais rápido Vocês lembram no vídeo da semana passada Que eu falei pra vocês que usar um BB Cream no dia a dia É muito melhor do que usar uma base Porque aí você precisa ficar passando vários produtos ao mesmo tempo BB Cream é a melhor coisa que já inventaram no mundo São cinco produtos em um Por isso a gente vai precisar de hidratante De protetor solar De base, logicamente Pra dar aquela corzinha maravilhosa na sua pele Deixar a sua pele perfeita e maravilhosa Eu tô usando dois tons de base Porque são as bases que eu já uso no meu dia a dia Eu sei que é a combinação que combina certinho com o meu tom de pele E aí eu também coloco um pouco de primer Pode ser qualquer primer Pode ser qualquer base O que você tiver em casa Não se preocupem, gente E aí por último eu raspo também um pouquinho de pó E mexo, 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 mexo com as mãos Mentira Mexe muito bem, muito bem Quando ele ficar inteirinho Você coloca ele num potinho Que é o que você vai usar Tampa E taram! Você tem um BB Cream maravilhoso Gente, a cobertura dele ficou Muito boa Claro que isso varia também da base que você tá usando Comece colocando um pedacinho de manteiga de cacau Umas duas borrifadinhas de talco E base Pode ser BB Cream também Aí você vai misturar, misturar, misturar Se você ver que ficou muito seco Você coloca um pouquinho mais de base O primer pra sombra é muito legal E é muito bacana Porque ele vai dar muito mais cor E vai fixar por muito mais tempo a tua sombra Olha aí a diferença Um de um lado eu testei sem o primer E no outro com o primer E já deu uma diferença muito grande na cor Esse é o jeito mais prático e rápido E não agressor dos seus pincéis Que você pode ter na sua casa Então eu vou precisar de uma tábua Pode ser uma tampa de tapoer Pode ser uma plaquete Pode ser... Enfim, pode ser qualquer coisa reta Que você consiga colar com cola quente em cima Aí você vai fazer vários desenhos Essa é a hora de você soltar a sua criatividade Solte a franga, meu bem E vai fazendo vários desenhos É importante você deixar vários tipos de consistência Várias... Como é que é a palavra? É, não sei Vocês entenderam, né? Deixem um maior, outro menor Assim você vai passando o pincel E vai deixando a sujeira nesse lugar É bem fácil, é bem rápido A hora que você passar o pincel por toda a plaquete O pincel vai estar limpíssimo Mas não adianta nada ter uma tábua lavadora de pincéis Se você não tem nada pra lavar os seus pincéis Fica colocando aquele detergente super agressivo Então eu vou ensinar a melhor solução pra vocês De como limpar esse pincel Primeiro você vai colocar uma medida de óleo de oliva E depois uma medida de shampoo Pode ser qualquer shampoo Aí você vai misturar É uma medida de um pra um Então a mesma quantidade de óleo Pra mesma quantidade de shampoo Você pode guardar no potinho pra usar depois E ele é maravilhoso Ele limpa muito bem E ele tira até aquelas marquinhas de base Aquelas coisas mais difíceis de sair Sem agredir o teu pincel Outro problema que a gente sempre tem Quando vai lavar pincel É que eles sempre ficam todos esbugalhados Quando a gente coloca ele pra secar deitado Então essa é uma forma de você Proteger o seu pincel E deixar ele sempre arrumadinho Sem estragar Você vai precisar de um tecido com elástico Pode ser jeans Pode ser moletom Pode ser até elástico mesmo Não tem problema E você vai cortar com a tesoura É muito fácil Você primeiro pode tirar uma medidinha Fazer um circulozinho E passar cola quente Pra grudar os dois lados Faça de vários tamanhos diferentes Assim você consegue encaixar em vários pincéis De preferência Tenha os seus pincéis do lado E tire medida deles Aí quando você lavar E eles estiverem molhados Você pode fechar ele E deixar ele secando Quando você tirar Vai estar tudo lindo e maravilhoso Essa é a maneira mais fácil De você fazer aqueles gloss Que agora chegaram à moda de novo Sim, voltar à moda Eu estou usando um desses gloss transparentes Que eu comprei no 9-9 Eu paguei 3 reais E eu vou colocar ele num potinho E aí eu vou colocar uma sombra Obviamente da cor que eu quero Que fique o meu batom O meu gloss E eu coloco um pouquinho de manteiga de cacau Claro, pra dar uma consistência E também pra hidratar a boca Aí você vai pegar um recipiente Eu estou usando esse potinho aí Que era de um corretivo da NERS Que eu tinha e acabou E eu não tive coragem de comprar outro E eu também não queria jogar fora Porque era muito fofo E aí eu fiz um mini funilzinho E coloquei todo o gloss lá dentro A cinta da vez que eu quiser usar Vai ser linda Eu ainda vou pagar Que eu tenho um gloss caríssimo da NERS Só que não É isso aí Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança